Eu entrei um motozote, acordei ser torturado, fiz um telescópio O radar caiu no chão, a câmera explode Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the norm, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, move the highway And you're the driveway, easy to swing Cause I grind through the climb, I ain't right, pain You'll never hit me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Any move on, anything you need Your mind's about the key ingredient, it's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran sitting long, man, I still go You got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's what I say, fake it till you make it, eh And if you play that game, then you just might make a change We arrange all the bad, you okay Fala aí rapaziada, começando mais um episódio de Vida Real aqui no canal Então já deixa o seu like aí pra dar aquela fortalecida Me segue lá no meu Instagram que vai tá aparecendo aqui embaixo E tem o link aí na descrição Compartilha esse vídeo com seus amigos porque esse canal tá chegando a 2 mil inscritos E mano, não esquece do like Meta de 30 likes pra esse vídeo pra tá ajudando nós aqui, demorou? Tamo junto, bora pro vídeo Isso aí é louco rapaziada, tava limpando o telhado aqui, mano Teve uma chuva aqui, mano, isso aí é doido Sujou tudo Mas agora eu vou descer que eu já dei uma limpada boa Tirei uns, mano, umas 5 sacolas de lixo Pular por aqui mesmo Lá na terra aqui, qualquer coisa, né? Ai, ai Suave Rapaziada, nem, mano, nem falo, mano Sei que tá cedo, ó Nem puxei o assunto, ó, já passou uma rota ali, ó Mas enfim Como a oficina tava de boa hoje, mano Mexi só na twistona Mano, sério, a twistona ficou brabo, ó Se liga, fi É isso No ritmo de fim de ano já Coloquei as rodas pretas de novo Tirei o... O suporte da placa, com a placa, ó Guardei tudo As rodas pretas, mano A roda preta na twister dourada, fi É outra coisa, ó Vai ficar chave Tirei os retrovisores, né? Que nem dá pra ver aí, ó E subi a antena, né, mano? A antena só ficava abaixada Aí eu erguei ela assim, ó Pra ficar desbaratinada Pra ficar chave, tá ligado? Cê é doido É que aqui o piso atrapalha de ver ela certinho, mano Mas logo, logo eu mostro nos detalhes Mano, essa moto já bebe bem Imagina ela solcando Sem filtro ainda Cê é doido, fi Ó a barulheira Bicha tá fumando, hein, mano? Mas daqui a pouco para Porque tá esquentando o motor Mas aí, ó Cê é louco A bicha ficou Ficou deschave, hein, mano? Ó a porreta Ó Ó a barulheira na lenta Cê é louco Comente aí, mano O que cês acharam? Agora eu vou montar nela, fi E por aí Vou roletar, né? Primeiro eu acho que eu vou Eu não sei se eu roleto por aqui Mas por aqui eu não manjo muito, tá ligado? Não que eu não manjo Mas é porque Tipo, eu não manjo assim de Dos caras, tá ligado? De maçar Polícia Então eu vou lá pra minha quebrada mesmo Dou uma volta lá Qualquer coisa eu volto pra cá Já tô aqui em cima dela, ó Esperando o semáforo ficar Por verde Mas se bem que eu não vou esperar não Tamo sempre lá Ó o barulheira, rapazada Cê é doido, fi Bichinha tá Tá me errando Ó Tá vindo fácil, né, grau? Vou logo pegar o túnel Pra comandar os cortes Lá dentro Mano antena Deixar a moto chave Mano, essa parte aqui é a maior escura, velho Cê é doido Epa Descorregando ele Tome ele e corte Mano, essa moto ficou forte Depois que eu fucei Depois que eu fucei nela, hein, mano Bichinha ficou outra moto Já estamos no clima de fim de ano, então Já estou me antecipando Já dependei a moto Só não pode vir polícia E é isso Ela só me sobe, mano Igual Igual Start Vamos passar aqui na quebrando um pouquinho Tá vazio por aqui Ué, tá estranho Ah, tá suave por aqui Vou nem, vou nem Vou nem Par Mano, esse barulho, fi Esguela lá na última casa da favela Que eu já Já escutei assim, mano Achei que a moto era do lado A moto estava lá na rua de baixo Deliga assim, mano Deve estar estando tudo É ali atrás? Estou lá em casa rapidão Mano, estava tão cansado Já aproveitei, já tomei uma ducha Troquei de roupa Vou voltar para o rolê, mano Já é umas 7 horas Está mais movimentada a rua Agora dá para chamar atenção A mulher já falou alguma coisa ali Só não escutei Esse corte, fi Enrita qualquer um E está dando uns pipoco, rapaziada Está dando uns pipoco ali E não é pouco, não Vamos aproveitar para abastecer Completar logo o tanque Marcha Bora, rapaziada Eita, caramba Sai, sai, sai Puts, mano Qual foi essa tática, velho Os caras já vinham na maldade ali Denunciaram certeza Se não foi aquela moleque Que estava falando Eita, eita Agora, agora lascou Esse cara está fraco Está até suave para fugir Sai, fi, sai Cortar por aqui Mano, esse pai já até despistei os caras É, acho que já despistei Então vamos ver o suave aqui Mano, essa moto está tal Ou se subir, mano Não era assim, não Ó, quer subir, não Sobe, fi Tem que trocar a embreagem, né Bicho, não quer subir, não Eita, caramba Nossa, agora Agora deu Putz, mano Deu encostar, rapaziada Deu encostar Não tem jeito É, mais uma vez Outro enquadro Mano, bem perto da delegacia ali, ó Mano Isso é louco, fi Com esses bagulho aqui, mano Eu não tenho sorte não, velho Isso é doido, mano Tô lascado, mano A moto vai ser presa Não tem jeito Os caras tá ali com os puxando, sei o que, ó Cê é louco, fi Ei Eu sou o nome RG, CPI, fala aí pra mim, por favor Enrolação, vai Anda Moleque Vou chamar você de moleque, porque A moral Todo respeito Chegou a época de Natal ainda Tem fim de ano Olha a situação da sua moto Você achou bonito uma coisa dessa? Acho que o que, mano Aqui virou, virou palhaçada Eu tenho um cara de palhaço pra você Eu tenho um cara de palhaço E se tem Se eu tô com o nariz de palhaço aqui Mas essa Essa cidade aqui tem lei, porra É pra ser seguida Essa lei Achando que Que aqui virou uma zona Não, policial Desculpa aí, mano É que eu trabalho com Com oficina, tá ligado? Tá ligado? Não, senhor É Aí eu fiz isso com a moto Só pra testar mesmo Não foi Pra fazer algazarra Nem zoar com você Peço até desculpa aí pro senhor Ah, agora é fácil pedir desculpa, né? Ah, moleque Você tá me tirando, né, velho? Ó, não tô com De hoje, não Você tá achando que você vai levar Essa moto pra casa hoje? Você tá muito Danado, fi Hoje Essa moto sabe onde ela vai Você quer saber pra onde que ela vai? Pro pátio Ah, não, policial Faz isso não, mano Por favor, mano Libera aí Por favor Não vou fazer mais isso não Vou montar a moto Se você quiser que eu monta a moto agora aqui, ó Eu ligo pro amigo meu Ele traz as peças E eu monta aqui agora Por favor, policial Faz isso não Quebra essa daí pra nós Não, não, não Já falei que é não Então esquece Vou 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 botar atrás E não come a palavra Seguinte Eu até solicitei o guincho Daqui a pouco ele tá chegando aí, ó Aliás Olha ali, ó Daqui a pouco ele passa ali, ó Acho bom você Se adiantar aí logo Ó Esse cara fica passando aqui Essa cidade Dá uma farma Hein? Tá de sacanagem, velho E respeita mais ninguém Mas enfim É complicado, rapaziada Cê é doido Por isso só tá num dia péssimo ali, ó Não quer nem saber de De A e nem B E vai levar a moto Porque vai levar Mas tá suave, mano Ainda bem que eu tenho a start ainda Até lá eu Até eu tirar a moto Eu tô com a motinha Por enquanto Pelo menos Eu não vou demorar muito não Porque eu não vou ficar pagando Taxe de pátio não Cê é doido, hein? Tá, tá amarrado Bom, como o guincho já levou a sua moto É... Você agora tá liberado, tá? Pode ir pra casa A pé É... Pode ir pra casa Tá liberado Tenha uma última noite A polícia tá sem possuir Na moral, véi Esse policial tá atirando com a minha cara, véi Mano Pegar o número desse cara aí Dessa Viatura aí E mandar lá na corrigiúria E tá lascado, fi As ideias As coisas que ele fala, mano Mas deixa eu ir logo pra casa É... Bora na caminhada Tá ali ainda as ideias Deixa eu correr um pouquinho, né? Que ninguém merece Que ele é o... Ah, não Achei que era o guincho Mas vambora Tamo junto Apesar desse foi o vídeo Deixa esse like aí Valeu, nós E fui Tchau 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 Tchau